Eu sou o Rafael, autor do blog, mais um review pra vocês, Ruka Ruka Evolution Lemonade de fumo de folha de chá, corte do fumo, meio grande, vem folha de chá não, vem bem molhado, não melado, molhado mesmo, parece que sei lá, meio aguado, bem grande, não tem galha, sem corante, é verde o fumo mesmo, não sei se vocês conseguem ver, é verde né gente? Se não fosse folha de chá, é verde escuro, se não fosse folha de chá, eu ia falar que parece um nácula. Mas o corte é bem diferente do nácula, e o cheiro é limonada mesmo, é limão. O chá de limão, esse aqui. Estamos fumando aqui no Bambino, Vortex, 3 da Conara, vou mostrar então pra vocês a fumaça. Fumaça branca, densa, fumaça boa. Sabor, tem sabor, me surpreendeu, esperava muito menos, e eu achei gostoso, mas ao mesmo tempo meio enjoativo, a gente tá fumando aqui uns 10, 15 minutos, mas eu fumei aqui, dei umas puxadas, umas 4, 5 vezes, já meio que deixei de lado, passei pra galera aqui, que eu não curti muito, mas é bom. Não, é o meu ver, eu não curti. Nossa, fumaça legal, o gosto é bom, eu acho que o gosto, bem fiel ao cheiro, é limão, não tem aquele gostinho de cítrico, também não é doce, no ponto, no ponto. Só acho que por ser folha de chá, não me agradou muito. Visão. Vamos lá. Massa bem legal, acho que lembra bastante chá mesmo, chá de limão, porque não tem a refrescância do limão, não tem o cítrico do limão, lembra bastante chá. A fumaça é boa, a fumaça é densa, um fumo que, pra experimentar ainda assim, acho que vale a pena. Vale. Massa por elícia é diferente mesmo, mas não como fumo de rotina. O cheiro pra mim também é um limão bem suave, com um toquinho de chá assim no fundo. Vamos ver o gosto. É um limão bem suave mesmo, não tem o cítrico, é um pouquinho docinho, só que o gosto do chá, ele prevalece em cima do gosto do limão, deixa bem suave mesmo. Ainda bem aquele chá pra acalmar mesmo, ficar bem calmo, suave, bem local. O estilo inglês, né? A gente tá aqui em Londres, aqui, é a terra do chá, né? Dois fumos de chá, camomila no KM e limão aqui. É outro nível, né? É o que o sol blog proporciona pra gente, né? Mas é bem suave mesmo, não sei se o Rafa e o Piso perceberam. Acho que ficou um pouco mais quente a fumaça. Ficou. Parece chá mesmo, tipo, bem... Não é refrescante. É bem, bem... Tipo, você pode colocar gelo na base que vai ficar meio quentinho, assim, o... A fumaça. Parece que você tá tomando um chá não quente, tipo, morno. É, acho que meio que por isso que não me agradou tanto. Por algum momento. E aí, galera, nota do fumo? É bem legal. Eu dou um... Por ser herbal, semicotina, eu dou um 8,8,5. É, eu também me surpreendeu bastante. Não é aquela coisa, mas é muito bom. Surpreendeu também. 8,5 acho que é legal, mano. 8,8,5. Justo. Então aí, galera, minha nota também fica no... 8,8,5, que eu achei um fumo bem bacana, interessante pra experimentar aí. E você paga pau na nota também. Só paga pau na nota, por isso que eu dei 8,5. Legal. Então é isso. Valeu. Mais um review, então. Uma série de reviews aqui na casa do Vinícius Gregorassi. As próximas vão ser gravadas na Havaí. Esse é o meu convite do dono do Ruka Compa, ali lá, pra passar um fim de semana. Não, brincadeiras à parte. E é isso aí. Bora fumar, né? Bora fumar. Legal pra experimentar. Quem tiver a oportunidade aí, quiser mandar pro post do leitor também, puder trazer. Ruka Ruka Evolution. Série Herbal. Beleza? Valeu, um abraço. Obrigado.